Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação de domingo, hoje é dia 18 de abril. E eu gostaria então de continuar lendo com vocês em Pedro, 2 Pedro. Hoje então eu vou ler de novo o nosso texto base por estas meditações de domingo, a partir do domingo passado. E esse texto então é 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Então eu gostaria de meditar com vocês sobre a importância de crescermos no conhecimento de Cristo e também de crescermos na graça de Deus. É o nosso tema para esses meses turbulentos deste ano 2021, aqui na Igreja Batista da Costa Basca. E eu gostaria de compartilhar com vocês então uma série de meditações na segunda epístola de Pedro. E a melhor lugar para começar, diz uma canção, é no início. Então vamos começar no capítulo 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Como então podemos crescer no conhecimento de Cristo e crescermos na graça de Cristo? E Pedro está dizendo aqui então que nós recebemos uma fé do mesmo, que custa, que tem o mesmo preço. Em francês a gente traduziu assim, uma fé que tem o mesmo preço. Ou seja, uma fé que é preciosa e que é a mesma fé que Pedro recebeu, João recebeu, Maria recebeu, Paulo recebeu, eu e você recebemos. É a mesma fé, só existe uma fé, que é na verdade um presente da graça de Deus. E aqui ele está dizendo que essa fé preciosa nós recebemos através da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E atenção, ele está chamando Jesus Cristo de nosso Deus e Salvador. Interessantíssimo, super importante. Porque Jesus não é um homem qualquer. Jesus não é simplesmente um profeta, um homem sábio. Se Jesus não é Deus e Salvador, a nossa fé é vã. E é através da justiça desse Deus poderoso, desse Salvador que se deu, se entregou por nós, que a gente pode ter essa fé. A fé é como uma chave que vai nos dar acesso à graça de Deus e ao conhecimento de Deus. Paulo diz em Efésios capítulo 2 que a fé é um presente que Deus nos dá, mas a graça também é um presente. A fé é um presente da graça e a gente tem acesso à graça através da fé que Deus nos deu. Olha que coisa linda. Isso tudo é pela justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. Algumas definições de justiça que são muito importantes. A justiça, então, de Deus é um ensino, é uma doutrina que fala do meio através do qual o homem pode ter acesso a Deus e pode viver uma vida digna do Senhor. Deus, então, promove essa justiça para que a gente possa chegar à posição que Ele quer que a gente chegue. A esse estado de homem perfeito. A justiça é a integridade de Deus, é a virtude de Deus, é a pureza na vida. A justiça é uma forma correta de pensar, de sentir, de agir, de trabalhar, de andar, de viver. Se o mal e o inimigo nos propõem de viver sobre o planeta Martes, a justiça de Deus é de viver neste planeta onde temos oxigênio. Então, a justiça seria esse oxigênio que a gente necessita para respirar, para viver. Nós não temos como crescer no conhecimento de Cristo e na graça de Cristo, baseada na nossa própria inteligência, por exemplo, na nossa religião. Porque nós somos grandes, pequenos, conhecidos, famosos, pobres, miseráveis, ricos. Não. Nós só temos como alcançar esse estado de homem perfeito através da justiça de Cristo Jesus. E Paulo nos diz em Romanos capítulo 1 que é através do evangelho que essa justiça de Deus é manifestada. E ele diz no mesmo capítulo que o evangelho fala de Jesus Cristo, filho de Deus e filho do homem. Então, é o evangelho que manifesta a justiça de Deus. A gente entende, a gente vê o que é a justiça de Deus pelo conhecimento da palavra de Deus. Pela manifestação do evangelho de Cristo Jesus. Dessa mensagem, dessa boa nova de salvação que nos foi anunciada. E como Jesus diz em João capítulo 15, Sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Cristo nós não temos acesso à graça de Deus. Sem Cristo nós não temos acesso à salvação. Sem Cristo nós não temos acesso ao conhecimento da sua própria pessoa. Ou seja, Deus já providenciou tudo o que você necessita para alcançar esse estado de homem perfeito. E isso, Pedro chama isso de justiça de Cristo. Paulo também chama isso de justiça de Cristo. Sem a justiça de Cristo, você não tem como receber essa chave que nós chamamos de fé. Que abre a porta do invisível, do impossível para você. Todas as portas fechadas são abertas por Cristo Jesus. As que devem ser abertas. Essa fé, essa obra de Cristo que abre os seus olhos para ver o impossível e o invisível. Quando você ora, você está orando nos lugares celestiais. Porque a fé está te ajudando a crer, a ver aquilo que é impossível. Essa fé também abre as portas da graça para a gente, como eu já disse. Quando você necessitar da graça, a graça está lá. E a gente vai ver nesse livro de Pedro que a gente pode crescer no conhecimento da graça. Como ele diz, inclusive, no capítulo 3, verso 18. E ele vai dizer isso também no capítulo 2, que vai ser a meditação do próximo domingo. E a gente sabe que Jesus já nos abriu a porta da vida eterna. Ou seja, a gente entende que a gente não existe só para essa vida aqui. Mas a gente existe para uma vida superior. Que a Bíblia chama de vida eterna. E essa vida nós podemos receber agora mesmo, aqui. O nosso corpo vive nesse planeta, mas o nosso espírito vive nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Como nos diz Paulo em Efésios, capítulo 2. Então a nossa forma de pensar, de sentir, de agir, vai ser diferente. Completamente influenciada pela justiça de Cristo Jesus. Esta fé nos abre, então, a porta da vida eterna. E Jesus disse, em João capítulo 14, que Ele é a vida eterna. E para que não haja dúvida em nosso coração de que estamos falando aqui do Todo-Poderoso, Ele diz que essa justiça é a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nós podemos adorá-lo, porque Ele é nosso Deus. Nós podemos colocar toda a nossa confiança nele, porque Ele é nosso Salvador. Nosso Deus é o nosso Salvador. E a palavra Jesus, inclusive o nome de Jesus, quer dizer Deus salva. Deus salva. Esse Deus que salva se fez justiça em nosso lugar. Manifestou a justiça de Deus para que pudéssemos ter acesso a Deus. Para que pudéssemos entrar na presença de Deus, na verdade, entrarmos uma vez e permanecermos nessa presença a vida toda e por toda a eternidade. Que Deus te abençoe.